Música Vai o spoiler aí! Música Alô, alô galerinha! Hoje eu vou falar pra vocês do livro Minha Vida Fora de Série 2 Olha gente como a capa desse livro é perfeita Dessa vez a Priscila está com o Rodrigo porque como vocês lembram no vídeo anterior e no final do livro eles começaram a namorar Bom, no Minha Vida Fora de Série 1 a Priscila tinha 13 anos apenas 13 anos e Minha Vida Fora de Série 2 começa no aniversário de 16 anos da Priscila mas na concepção dela não é um aniversário bom porque o aniversário de 15 anos dela ela foi viajar pra Disney e lá ela conheceu um menino chamado Pédico e ele se apaixonou por ela mas ela não queria nada com ele até porque ela namorava com o Rodrigo então lá na viagem como o Pédico era um garoto muito bonito alguns garotos inventaram uma história da Priscila e dele uma história lá bem como uma mentira deles falando que eles tinham tido um tempo um caso eles resolvem sair de uma festa que está tendo nessa viagem eles resolvem ir pra um parque pra poder conversar sozinhos já que depois desses boatos que saíram falando deles pra ninguém inventar algo a mais então eles vão pra esse parque e lá ele beija ela quando ele beija ela ela lembra logo do Rodrigo e sai correndo e deixa ele lá sozinho e no outro dia já é o dia dele voltar pra o Brasil então já é aniversário de 16 anos como eu falei anteriormente e ela continua com esse fantasma do passado com peso na consciência de ter beijado o Pédico e ela quis dizer pro Rodrigo mas não conseguiu com medo de o namoro deles acabar por causa disso nesta mesma época que ela foi pra Disney o Rodrigo passou essas suas férias na praia e lá ele estava tocando numa banda e ele conheceu uma garota chamada Nicole que também se apaixonou por ele então ela trancou ele no quarto e fez um striptease pra ele mas como ele é muito fofo muito apaixonado pela Priscila ele resistiu e deixou ela sozinha mas ele esqueceu o celular dele no quarto da Nicole e a Priscila ligou nesse mesmo instante a Nicole e atendeu só que a Priscila descobre desse stripte da Nicole só porque ela não deixa o namoro dela se acabar por isso ou porque o Rodrigo explica que pensou nela na hora que a Nicole estava dando em cima dele e saiu correndo do quarto então ela deixa passar por isso só porque o namoro deles está um triz porque a Priscila está muito ocupada ultimamente porque ela entrou no grêmio da escola e está assumindo a liderança do conselho de classe então ela está muito ocupada tendo muito pouco tempo para o Rodrigo e também mais uma das preocupações dela é o vestibular que está se aproximando e ela precisa estudar então eles estão muito distantes já o namoro deles está em um fio ela está fazendo de tudo para não desgastar o namoro mesmo ela está organizando o São João da escola como ela ela está à frente do grêmio ela que está organizando tudo quando ela está pela manhã na escola arrumando alguns preparativos um amigo dela está ajudando ela a colocar alguns enfeites na escola e o Rodrigo vê isso e fica com ciúmes e empurra esse garoto então ela daí fica com raiva do Rodrigo e aí eles não se falam durante o dia e é o dia que eles estão comemorando o aniversário de três anos de namoro que foi justamente no São João que eles começaram a namorar pela noite eles ainda não estavam se falando a banda do irmão Rodrigo ia tocar no São João então no fim da festa o irmão do Rodrigo chama ele para tocar bateria e chama a Nicole que apareceu em BH para vir e ir atrás do Rodrigo e a Priscila já não gostava dela e ficou morrendo de ciúmes então eles cantam e no final da música a Nicole puxa o Rodrigo para um beijo então a Priscila fica com muita raiva e sai correndo para fora da escola como ela sai correndo ela não vê que o sinal está aberto então ela é atropelada então daí acabou o namoro deles porque os pais da Priscila já não apoiam mais e ela também não queria mais só que o Rodrigo ficou muito mal e saiu para se divertir com o amigo dele que segundo ele ia mostrar alguns garotos que o Rodrigo esqueceu a Priscila só que como o Rodrigo bebeu muito nessa festa ele liga para a Priscila dizendo que ama ela e chorou bastante então ela fica comovida com isso como ele estava muito bêbado no outro dia ele não lembra de nada só que a campainha da casa dele toca e ele vai abrir e quando ele abre é a Priscila ela vai lá ainda com a perna engessada porque ela quebrou a perna o braço e machucou a cabeça no acidente e ela fala para ele que ele ligou para ela porque ele não estava muito lembrado já que ele estava bêbado e eles daí eles voltam a namorar eles veem que eles confessam os erros que eles tinham assumido porque o namoro deles tinha se desgastado então daí eles veem botam tudo em dia e eles voltam a namorar e é isso a história do livro Minha Vida Fora Série 2 eu espero que vocês tenham gostado espero vocês no próximo vídeo Minha Vida Fora de Série 3 e espero que vocês dêem o like aqui que isso nos ajuda bastante sigam o nosso telefone no Instagram curta a nossa página no Facebook e se inscrevam no nosso canal no Youtube vai vai escola é aí e se inscreva no Facebook e se inscreva no Instagram E aí